Capítulo 484, segunda-feira, 23 de março. Luigi tenta conversar com Mário sobre o vício do irmão no jogo veterna. Poliana fica chateada com o pai por proibí-la de ver sua tia. Glória diz a Luisa que irá tentar convencer Panglinton a mudar de ideia. Marcelo verifica as finanças de sua mãe e descobre algumas movimentações estranhas na conta da empresa. Kessia e Filipa começam a ensaiar para a apresentação de dança. Falcão aparece na casa de Lindomar para cobrar dinheiro. Mosquito diz a Zóio que não está feliz por ter voltado para o crime. Nancy sugere que a avó convide Violeta para um jantar em casa. Pressionado por Falcão, Lindomar cede sua casa no Jardim Bentivy ao bandido. Panglinton leva Poliana ao seu laboratório e tira algumas dúvidas da filha. Benício, Gael e Lorena vão até a casa de Panglinton em busca de informações. Panglinton pede para Poliana manter o laboratório em segredo. — Vamos aovent, vamos lá.